Lola! Uma dengo de loliro. Vamos lá, Minnie. Ai, que ninguém enche o nosso saco, né, Minnie? Ai, desde aqui toda vez vem uma gentalha enche o saco da mãe. Aqui tem que cortar o nosso dengo de lolirinho. Se eu tivesse 30 gatos igual você, Lola, eu não ia ter nenhum problema na vida. Não dá trabalho, é carinhoso. Só com a mãe, né? Porque quando a mãe não tá, leva a Lola colocadinha em algum lugar, vira o moncinha, né, filha? A pacata vira o gato guerreiro. Peraí, meu amor, assim, assim, isso. Ai, Minnie. Por que que não é todo mundo assim, né? Daqui a pouco eu vou cortar da Alice, já tá me dando fadiga. Coisa fofa da mãe, tá perfeita. É uma cocadinha. É minúscula, só tem pelo, porque é tão pequena. Não cresceu essa carinha preta, ó. Mamãe, simbolinha, manicure. Mãe, não dói nada. Por que que a Alice fica fazendo escândalo? E por que que a gente talha vem encher seu saco nos vídeos? E que corta a unha? Que o gato fica em casa? Que tem que ficar em casa? É a unha criança que machuca. O lugar de gato é dentro de casa, hein? Ai, gata cheirosa. Tão fofinha. Vai, Minnie. Tchau. Tchau.